A Corte de Paulo 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 Só para falar para vocês Isto aqui é um livro que Ele não está em nada Se chama Dicionário Comentado do Armando e Freud Só que Eu não sei em qual biblioteca tem Mas eu acredito que na biblioteca do STUBO pelo tempo. É uma coisa bem interessante. Se vocês tiverem essa disposição, eles cobram uma anuidade que é barata. Não sei quanto é que está esse ano, porque eu estou por aí, já casquei, acabei, passou o primeiro semestre, mas é bem interessante. Fica ali naquela praça do expedicionário, na fábrica, sabe? Sabe o baldinho do Amar, o que sai do campo de coxa e vem até a púlpita e ele está do viaduto? De volta da 15 ali. E essa rua é uma quadra inteira que tem ali, tem a aliança francesa, os frugueses e os observantes. E tem uma academia de ginástica, ó, perdida também. E a praça do expedicionário fica em cima. A praça do expedicionário tem uma bomba, assim, da Segunda Guerra Mundial exposta. Então, se vocês acharem uma praça e tem uma bomba, já encontraram-se. Eu diria que o Google Maps deve indicar facilidade de vocês. Procurem a bomba. Tratem de não explodi-la. mas esse tipo de livro vocês encontram lá. Várias coisas que é tudo relacionado com a linguagem humana. Então, é bem interessante. Os termos que vocês encontram aqui, afirmação, a alienação, angústia, posteriori, catexia, compulsão, consciência, defesa, descarga, desejo, deslocamento, dominação, elaboração. É um dicionário. A peculiaridade é que ele é um funcionário etimológico. Então, ele trabalha também com a origem dos termos do idioma alemão, não apenas no Freud. E coloca exemplos da obra freudiana onde aqueles termos aparecem. Então, isso é recomendado. O que eu quero ver com vocês aqui, é justamente esse termo, deixa eu desenhar aqui, explicar. Esse aqui é um termo. É um termo que traduzo como interno. E aqui por aí, na França, eles traduzem como impulso. Por isso, eles traduziram pulsão como pulsão. Uma confusão. Traduziram primeiro uma parte e depois traduziram o todo. Geralmente, você deveria fazer o contrário. Você faz o primeiro termo para o todo e depois você vê o que você faz com as partes. Mas, o momento não pode intervir depois que já aconteceu no passado. Não há como remover ações. E a outra palavra que é usada aqui em português, na edição escândalo, é pressão. Então, a pulsão. Então, a pulsão, o impulso no fim, que você também deveria com pulsão como pulso, o francês coloca esse impulso aqui. Agora, o que você tem aqui? Você tem, na primeira parte, a fonte, que é o próprio corpo, o life, que são as zonas erógenas. Esse corpo, ele é produtor de estímulos. Seja lá como a gente entenda isso. Tá? Vai acumular estímulos. Ele vai demandar coisas para o que? Para o sistema nervoso. Então, vai gerar o que? Um acúmulo de... Então, esse aqui é estímulos, tá? Acúmulo de estímulos. Isso vai fazer pressão e vai gerar muito. No alemão é a mesma palavra. Então, você tem... É como se você fosse enchendo. Você já viram aquelas maquininhas meio malucas, assim, de ciência maluca? Os caras, às vezes, vão fazendo bolinha circular e tal, cai uma... Tipo, vai pingando água, daí a água cai, daí faz essa... Gira o negócio... É mais ou menos um pouco assim, né? Porque... Seu corpo está em silêncio, você não tem demanda. Mas, por exemplo, você não está cuidando de uma área qualquer. Alguma área que produz estimulação. Vai acumulando. Não tem essa que não existe. Só porque eu estou esquecido. Chega uma hora que a coisa faz pressão. Faz pressão por satisfação. Então, essa pressão por satisfação é esse ramo aqui. E isso vai gerar um ímpeto para que você haja. Para que vocês façam alguma coisa para remover esse excesso dos estímulos. Então, isso aqui é imperioso. Para introduzir uma exigência de ação. E isso vai chegar na cabeça como uma representação qualquer ligada ao objeto. Hoje nós tivemos ali uma nova notícia de um sujeito, num ônibus em São Paulo, que agora está à moda, né? O cara vai ser masturbado no ônibus. É porque vão acontecendo as coisas, né? E tem um certo contágio via televisão. Vira, 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 vira. Viraliza, né? Viraliza tanto a notícia quanto o comportamento, né? Os comportamentos também. Eles são... A psicologia de massas, ela não atua necessariamente só na proximidade física. Mas, enfim, o sujeito que está ali com aquela pressão da sexualidade dele, ele age. Mesmo com a circunstância onde seria perigoso para ele. Então, tanto é perigoso que ele foi espancado no ônibus. Se o motorista não disse uma viatura para ele parar, etc, etc, o cara provavelmente ia ser puxado. Veja o nível de risco comparado com o nível de satisfação. Bom, o nível de satisfação é baixo, né? E tem os dois lados, né? Porque eu estou embora de observar, assim, esse movimento de pessoas, assim, quando estão juntas, né? Que tem esse lado, por exemplo, esse exemplo aí desse cara, né? E tem o outro lado que a massa também, ela tem, assim, uma agressividade latente ali. Claro. E quando surge qualquer situação, bandido... Oba! Podemos matar. Podemos matar alguém. Aí, sabe, faz aquele movimento, assim, aquela coisa força de impulso, né? Porque um vai falando para o outro e dá, ah, não, vamos lá, não, né? E a coisa vai pegando, assim, e... Psicologia de grupo sempre. Né? Isso aqui vai exigir, então, uma descarga em algum objeto da efetividade. Esse objeto, ele pode ser, inclusive, virtual. Não é necessário que seja real. O importante é que tenha conexão. Então, uma opção, ela sempre vai ter uma conexão com algum objeto do mundo. Não necessariamente, mas, assim, ao ser percebida pela consciência, ela já tem algum tipo de caminhamento provável, possível. Como sabe? Alguma coisa que não vai ser. É... Dificilmente você vai encontrar isso aqui, teoricamente, no âmbito do psiquismo. Mesmo que o objeto seja virtual, ele é objeto. Mesmo que seja só uma imagem, uma cabeça. Uma pessoa, ela pode devanear, né? Ter ali uma fantasia e sentir prazer físico com isso, por exemplo. Só pra ficar nessa questão de sexualidade. Não é a única coisa. Por que que eu estou falando isso? Eu estou dizendo porque algo que está voltado pra sexualidade pode se satisfazer em outra parte. Junto com outro impulso. Entendeu? Qualquer. E se desloca pra lá. Não é necessariamente dizer que o cara está satisfeito de um objeto ideal, um objeto real. Não tem tudo, vai com tudo mesmo. Pode ser um objeto, inclusive, artístico. Pode ser uma coisa aparentemente desvinculada do objeto original. Pega a carona, um outro impulso. E assim funciona também a dualidade de vida e morte. Então, criação e destruição andam juntas. É necessário que pra você criar alguma coisa, você destrua outra. Pra destruir, você tem uma criação vinculada ali também, em geral. Justamente você vai encontrar uma coisa separada, totalmente separada. Uma coisa só vital. Por quê? Por exemplo, se vocês vão ficar com uma pessoa, vocês não vão poder ficar com a outra. E se forem ficar com as duas, não vão poder ficar com a terceira. Se forem ficar com as três, vai chegar uma hora que não vai dar. Por mais que o sujeito tenha uma areia, não vai ser uma areia com todas as mulheres do mundo. Entendeu? Por mais que ele queira, não tem corpo pra isso. Então, essas relações, elas têm limites, mas elas podem se cruzar. Também a questão da destrutividade, né? Vocês, né, como você já matava várias pessoas, vocês sabem que isso dá prazer. Mas é, tô brincando, mas assim, não tá desvinculado. Esse que é um dos aspectos, esse que às vezes até mesmo assusta, não é? O criminoso cara mata e percebe que tem prazer em matar. Daí ele continua matando. Então, o vínculo das coisas é... Não é necessário, porém... E quando a agressividade se volta contra o próprio corpo... Também, claro. Que existe esse sabotador interno... É, o sabotador interno e também o prazer na própria dor, no próprio sofrimento. Por exemplo, olha que coisa engraçada. Uma pessoa, ela pode, justamente quando se apaixona, se afastar. E ela só vai quando ela não tá gostando do outro. Isso é comum. Quando a pessoa se apaixona, ela diz assim... Meu Deus, não posso ir. Porque eu vou me perder. E aí, ela se boicota, você sabota justamente aquilo que é melhor pra ela. Né? O que que é isso? É o outro lado da moeda... Interferindo no consenso. Aonde tá bom, não tá bom. E aonde não tá bom, tá bom. Quer dizer, eu fico tranquilo na minha insatisfação. Ou seja, eu fico gozando do sofrimento. Enquanto, se eu tiver que sentir prazer, eu não sei mais. Eu me perco completamente. Na pré-adolescência das meninas, isso acontece lá dos 9, 10 anos. As meninas, quando você começa a sentir uma coisa que elas são meninas, elas... A gente fala assim, mas é chute de palpinar. É... Aí, tá gostando, né? É. Não, e um pouco mais velhas, elas dizem assim, eu não sei lidar com isso. Então, eu vou me afastar de você. Não sei lidar com isso. Ou seja, vou me perder, não vou mais fazer as minhas coisas. Então, é melhor eu nem me aproximar. Vou ficar ali com aqueles caras que não me interessam. Entendeu? Que nem me dão muito prazer e nem tô muito apaixonado. Porque daí eu consigo viver minha vida normalmente. É um tipo de ascetismo maluco, né? Mas, real. Isso existe no mundo. Por isso que essas coisas aqui não são só teóricas. Entendeu? Dá a impressão que a gente tá falando que tem, não é? É... O lance da psicanálise é isso, né? Porque... Às vezes você vai ali nos conceitos, mas traga e tem que trazer pra gente, né? A gente tem que trazer. E outra coisa, qual que é o nosso objeto? Por que que eu ressaltei esse lado, né? Sabe? Fazer a impressão. Isso aí gera sofrimento. Então... É uma excitabilidade além da conta, né? Que dá aquela excitabilidade que te leva... Que te leva a ação. Então, isso faz com que... Esse aspecto do sofrimento esteja muito presente na vida do ser humano. Seja por fato, porque você não consegue um objeto de satisfação. Ou, exatamente a pessoa de quem você gosta não gosta de você. Tem alguns casos. Dá pra gente fazer um catálogo de situações que geram sofrimento. Talvez a possibilidade de sofrimento seja muito maior que a possibilidade de satisfação. Isso. Esse é o ponto. Precisamente. É daí que eu parto hoje. Obrigado por me dar a possibilidade de vir ao outro. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é o... Vocês conhecem? Isso não está se enxergar aqui. É uma... Uma estreita passagem. O conceito de corpo nas obras de Schopenhauer e Freud. É Deus, sim. Será? É o último. Você conhece, né? É o último. Já não sei. Então... Isso aqui está... na página número 5 e 7. A teoria da libido. Tá. Olha só o que o Freud fala. Só vou pegar a citação dele que está aqui, tá? Na distinção entre energias psíquicas limitinosas e outras de caráter diverso, expressamos a suposição de que os processos sexuais do organismo se diferenciam com a química particular dos processos de nutrição. Então aqui a gente está na primeira teoria pulsional, dividir entre fome e amor, ou seja, pulsões de conservação e pulsões sexuais, ou pulsos de conservação e pulsos sexuais. A análise das perversões e psiconeuroses nos levou ao conhecimento que essa excitação sexual não é produzida apenas pelos órgãos chamados sexuais, mas por todos os órgãos do corpo. Desse modo, construímos a noção de quantidade de libido, cuja representação psíquica denominamos libido do erro. Quantidade de libido, em linguagem pulsional, é a cura dos estímulos, porque essa química é a que está operando aqui. E essa química também vai ter um efeito psíquico. Tipo, sabe, no caso dela, a tensão pré-menstrual, é uma coisa que é sentida no psíquico ou não? Sim, é aquela coisa que... Transforma totalmente a raiva. É, então, não é só uma coisa do corpo, é uma coisa que não existe essa separação efetiva. O corpo, o psiquismo, a energia, o funcionamento, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma que é. Não tem... O corpo não é teórico, ele é simplesmente, ele opera. Ele opera do jeito que ele funciona. Ele funciona do jeito que opera. Simples assim, né? E o psiquismo é um psiquismo desse organismo, não uma coisa separada dele. Mesmo que a gente venha a admitir que existe uma alma separada do corpo, enquanto ela está aprisionada do organismo, ela está sob o império dos sentidos. Esse soberano aqui... O filme é o Império dos Sentidos. É, então, então... Isso aqui é o Império do corpo mesmo, não é o corpo... Por isso que é difícil. O psiquismo, ele não tem vida autônoma, no sentido assim de... Você ser uma cabeça alada de um anjo sem corpo a um. Isso só é assim se a pessoa não tiver a percepção. Aí você tem os fenômenos da histeria bem declaradamente. O psiquismo, ele pode atuar no corpo, de tal maneira, mas esconder o próprio corpo. Você manter a percepção, por exemplo, da tua perna. Ou você tem convulsões que imitam uma relação sexual, no caso do próprio corpo. Coisas assim. Então, não existe uma fronteira, uma delimitação que diga que a sua alma está de um lado e o seu corpo está do outro. Sabe? Eu vou preservar a minha alma, o corpo, ou o corpo da alma, sei lá, qualquer coisa. Existe a possibilidade eventual de existir uma alma separada do corpo. Mas não é o nosso caso aqui. A gente está falando de uma pessoa, um corpo animado. Ou seja, um corpo com uma alma animada. Então, todo órgão do corpo produz sensações de caráter sexual. E aí vem a outra novidade desse conceito ampliado de sexualidade. Toda atividade humana também tem vínculo com esse prazer sexual. Por quê? Porque a gente desvia a finalidade. A gente transfere a nossa energia sexual para esse momento aqui, que não é o momento. Não se trata de uma orgia, entendeu? Mas é algo que você faz que está também sexualizado. No sentido que você desloca interesse e se satisfaz por aqui, de alguma forma. Pode ser uma satisfação atenuada? Pode. Mas vai obtendo algum grau de satisfação. Você ter, por exemplo, para onde canalizar uma parte dessas exigências, desse límbito, dessa opressão. Você ter por onde canalizar em atividades produtivas, elas são satisfatórias também. Tem algo destrutivo, tem algo sexual e assim por diante. As coisas, elas intercambiam objetos. Aquela satisfação específica que está ligada, por exemplo, com a leitura, ela vai amalgamar outras tendências, outras formas de satisfação. E tudo vai ser canalizado por ali. Toda a opressão quer matar a sua fome. Entendeu? Então, é que nem uma matiga de lobos. Não interessa. Se alguém abateu a presa, vai todo mundo lá. Já viram? Um comentário de vida animal. Quando um leopardo mata uma presa, ele tem que comer rápido, porque logo virão as hienas, logo virão os apúteres, logo virão os reões. Todo mundo quer tirar um pedaço. Mais ou menos assim. Uma tendência à satisfação, ao ter um grau de satisfação. De alguma forma. E como os objetos não são disponíveis, simultaneamente, os outros objetos disponíveis, já pensou por cura, isso não iria nos levar à felicidade, isso iria nos levar ao tédio. E daí o que ele sabe o quê? A ausência de estimulação. O sujeito fica impediado. Sabe que nem criança que recebe muito presente? Não dá mais o prazer de brincar. Então, você tem que manter algum grau, curiosamente, não é? Não tem algum grau de insatisfação para poder ter demanda, para poder ter desejo. Tem um... Sem desejo, não rola. Você tem um cenário que fala sobre os ricos, né? Fala sobre essa hora, a possibilidade dos ricos de amarem, né? Que tem toda essa hora. É. Acesse... Então, tem documentários também. A vida dos ricos. Mas não são riquinhos, assim, tipo, né? São os muito ricos, né? Aqueles caras que vivem lá na Riviera Francesa. O principal drama da vida deles é o tédio. O principal fonte de sofrimento deles é o fato de eles terem tudo à disposição deles. E não saber, por exemplo, se alguém é capaz de amá-los ou não. Porque como eles são desejados por coisas que não correspondem à pessoa deles... Por exemplo, eu tenho um bilhão de dólares, eu sou lindo na hora. Entendeu? Para um monte de mulheres. Agora, ontem, quando eu tinha um bilhão, eu não era tão lindo assim. Tem um conto das mil e uma noites a respeito disso, que é o seguinte. O jovem está andando na estrada, o jovem pobre, bem pobrinho e tal, bem andando na estrada. E aí, eles salvam o velho. E esse velho, na verdade, é um gênero. Aqueles gêneros das mil e uma noites que insatisfazem os desejos. Não é à toa, né? Porque eles se ligam assim, não busca nada. Daí, o que que acontece? Um gênero diz assim, ah, então, ó, já que você me salvou, muito obrigado, valeu e tal. Então, eu vou ter que distribuir. Você entra lá naquela caverna, que lá tem um tesouro enorme. Sei lá, você tem palavra mágica, você não tem, mas a gente entra lá, que vai dar tudo certo. Você dá a senha da porta da caverna, assim. Daí, só tem uma coisa, você dá um conselho básico. Pega só a metade da força toda, tá? Depois a gente conversa, isso aí é o meu conselho. Daí, o piazão vai lá, pega a grana, os tesouros, as joias, as botas de ouro, sei lá o que tem lá, né? E volta para casa, compra um palácio para a mãe, daí faz um monte de festa, daí está cheio de amigo. Daí, começa a ser enrolado, os amigos, tipo um sujeito dos anos 70, que ganhou o maior prêmio da loteria esportiva no Brasil, que era o Dudu da Loteca. Que nem eu, Dudu. Daí, passou um tempo, o cara estava mais pobre, estava endividado. Ele não era mais pobre, ele já virou endividado. Por quê? Porque você meteu um monte de coisa, o pessoal começou a enrolar, né? E não soube lidar com o dinheiro, dar para um, dar para outro, e lá, 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 quando ele viu, estava sem nada e endividado. A tristeza. Pior do que no começo. Então, o problema era esse. Chegou uma hora que o rapaz ficou sem nada, daí o gênio apareceu lá dentro, por isso que eu falei para você. E o detalhe é que só duas pessoas ficaram do lado dele quando ele perdeu tudo. Todas aqui no mundo de amigos, né? Desapareceu. Assim como veio, ele desapareceu. Por quê? Porque ele estava interessado só na fortuna dele. E aí ele foi para o gênio e falou, ó, agora você entendeu, mas funciona o negócio malatério, colocou a metade e você já sabe que eles são os seus amigos. Então, essa relação com o desejo é isso. Onde brilha, onde tem alguma coisa brilhante, as pessoas vão lá e vai pegar. Mas não quer dizer que elas se interessam em uma pessoa. Então, o problema dos muito ricos é esse. Então, eles se tornam objetos de desejo, mas não por eles mesmos, por as coisas que eles têm. Então, eles não se sentem amados, não se sentem entediados, não se sentem lá. Essa tentação de comprar as pessoas também não eram com o saco santório, né? E perde a excitabilidade. Porque você não tem a conquista, não tem a dificuldade, não tem a dor, não tem... Todas as coisas que vão aumentando o grau, a excitação, o homem já está pressando. E isso, curiosamente, é estimulante, mas é uma forma de sofrimento. Por isso que a pessoa que se apaixona, ela pode. Porque ela quer remover o estímulo. Só que ela já está infectada, então ela vai sofrer do mesmo jeito. Melhor seria aprender a lidar com o amor, né? Aprender a lidar com o amor. Mas isso não é tão fácil assim, né? Olha só. Isso é um problema quantitativo, né? Porque vai dar um acúmulo real. É como se fosse aumentando a pressão para a realização do desejo. A gente sente como deseja na nossa cabeça, mas em linguagem opuncional é um ímpeto, não um traímpico. Desse modo, construímos a noção de quantidade de libido. Em termos químicos, seria uma libido. Mas isso aí é uma ficção, tá? Uma ficção para você explicar o fenômeno. É algo físico, é. Mas você não tem isso. Não é palpável. Isso pode ser eventualmente descrito pela química. Ser bem resolvido assim. Mas a gente tem sempre que entender que a psicanálise é um problema humano. Não é um problema físico. Por isso que a neurociência não vai resolver os nossos problemas. Ela pode impedir que a gente tenha problemas, mas também impede que nós sejamos humanos. Porque o humano verdadeiro tem que amadurecer, tem que aprender a lidar com os seus problemas. Você não vê que você tem um bando de crianças mimadas que não sofrem. Mas elas não sofrem, então elas são piquentas. Elas querem tudo para elas, são egoízes. Então a gente está criando um mundo assim. Esse é o mundo que a gente dá. Nós, humanidade, somos criantes. É um mundo de desigualdade. E sem infância, né? Sem infância. Ou tu estava vendo os documentários no YouTube sobre menores infratores, né? De nove, doze anos, assim. Que cometeram depoimento deles, né? Então a gente vê eles, passou ali eles brincando na favela, né? A brincadeira deles é justamente, é arma feita de cano e é assalto, matar, inclusive. Eles falam mesmo assim, na lata. Então, eles estão se preparando. Pois é incrível isso. Por quê? Porque essa é a forma. A gente não tem que ter preconceito. É a realidade deles. É uma realidade semelhante à antiguidade. Na antiguidade, no mundo antigo. Se você fosse um cara violento, você era um herói. Além do corpo físico, também tinha isso, né? Que os... Naquela época, os homens eram preparados para a guerra. Daí, eles tinham todo o arsenal. E aí, hoje, isso está, digamos assim, está mais vinculado com a arma, né? Está mais vinculado com o armamento pesado, o armamento de guerra usado. E o trágico, ele financia esse armamento. Então, os caras já estão se sentindo poderosos. Mesmo que não tenha músculo, para que músculo? O próprio Noel Rosa, lá nos anos 30, o compositor, diz que o revólver veio para acabar com o valente. Quer dizer, o sujeito, ele é valente, beleza, cheio de músculo, todo nicho. Não acontece nem no Indiana Jones, lá, que o cara começa a fazer um monte de gestos dele, de luta, tal, na frente dele. Ele pega e dá um tiro na cara que ela morre. É uma cena cônica, né? É cônica porque é do cinema, é tratado de um modo cônico. Mas se você fosse ver aquilo na vida real, você é um assassinato. Vulgo assassinato. Matar outra pessoa. Mas, por que que a gente ri? Porque a gente sente satisfação com o assassinato. Entendeu? Isso é insatisfação. Eu estou mostrando que isso não é a teoria. É assim que a gente condiciona. Se não parece que a gente está cometendo um crime a gente mesmo, se não parece que é sério, a gente ri. Mas a satisfação pode não ser. É, e tem várias formas, né? Tem o humor, tem aquela iluminha meio pesada, sacasso, né? São livres, né? Destrutividade. Né? Você devolve a coisa, você não bate, mas você faz a pessoa sofrer. É, a gente pega as pessoas que elas sentem bem, assim, sacásticas, né? A gente sente, assim, aquele sadismo, assim, né? A pessoa fala, assim, a cara corte, assim. Até pelo olhar. A cara corte. Ela não precisa necessariamente fazer nada. Basta ela ser indigesta. Ela sente um certo prazer de ver você ficar incomodado com ela. Quando você fica incomodado, ela fica satisfeita. Ela está trabalhando para ter satisfação. Então, desse modo, construímos a noção de quantidade de libido, cuja representação psíquica, denominamos libido do eu, e cuja produção, aumento, diminuição, distribuição, deslocamento, devem propiciar as possibilidades de explicação dos fenômenos psicosensuais observados. Porque, mais ou menos, eu estava falando dele. Então, não é necessariamente... As coisas, elas não são distribuídas necessariamente por seus objetos adequados. Isso, você volta para o próprio eu, por quê? O eu, à medida que nós utilizamos a nossa consciência, a própria consciência também, é um moque, é uma forma de satisfação. Por exemplo, o narcisismo. Eu fico apaixonado pela minha própria capacidade, então, eu fico me mostrando, mesmo que eu não seja a grande coisa, entendeu? Mas o sujeito se acha, como a gente fala. O cara está se achando. Então, essa coisa, ela circula, não só em relação a objetos reais, em relação a objetos virtuais, relacionados com o exterior, mas também com a própria pessoa. Isso tem que combater com a mulher e a necessidade, né? De ser amada. De ser amada e a coisa da violência física. É. É uma demanda social, nesse sentido. Porque se diz que a mulher tem que ser bonita, que a mulher isso não foi naquilo. Tem que ser, inclusive, não uma mulher, tem que ser a mulher. A única de preferência. A melhor de todas, sempre. E não é possível, entendeu? E o... Mas, é uma demanda. Então, a mulher sofre também por isso. E o Jigô, o Jigô Baird, ele fala uma coisa bem interessante, né? Porque o trabalho dele foi todo em cima de relacionamento ao homem interno. Mas ele fala uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a mulher. Que ela se satisfaz com... Quando a outra pessoa diz que ela é bonita. Isso. Existe uma hora de satisfação sexual. É, sim. Claro. Inclusive, assim, se o homem não ama a mulher, dificilmente alguma coisa vai operar. Porém, se o homem ama demais, demonstra demais, isso pode ser um problema também. Porque daí, como tem a autoestima baixa, se ele ama tanto assim, ele não tem valor. Tem que manter uma dinâmica que não seja exagerada, nesse sentido, para manter justamente a falta da mulher e o desejo da aula perante. Então, é uma relação complicada justamente porque queiram ou não queiram, não quer dizer que isso tem que ser assim para a mulher. Mas acontece, como existe uma dinâmica social que funciona assim, existe uma forte tendência. Então, não adianta situar, por exemplo, o machismo no homem. O machismo é um comportamento social coletivo. No modo como as mulheres educam tanto filhos homens quanto filhos mulheres. Quer dizer, ele tem uma participação coletiva no processo. O homem, ele não é o único responsável pelo machismo. O machismo é uma situação. No universo. E é uma coisa de grupo mesmo, porque existe nesse grupo de só homens a falta da diferença. E daí fica naquele discurso sempre, quantas você comeu... O homem que não participa disso, ele fica meio deslocado. E quanto é difícil para o cara ser diferente, ser sensível, que eu digo assim, se ligar na pessoa, pela pessoa, não pelo sexo. E a mulher, muitas vezes, ela não valoriza isso. Não valoriza. Ela acha que o cara não merece a canção dela. Então, quer dizer, tem toda uma coisa meio fetichista no ser humano, entendeu? Não é... o fetichista não é um ser humano peculiar. Todos somos fetichistas em algumas dicas. Perversão. Então, se o cara não tem uma taxa de perversão básica, provável que ele sobreviva, entendeu? Então, não tem estrutura pura, é isso que eu estou querendo dizer. Mesmo que predomine em alguma coisa, sempre vai ter um pouco do humano com cada um de nós, né? Quer dizer, tem trânsito desse ponto de vista, não é assim que a gente vai... Eu assisti aquele filme, consegui achar em esse canal, no YouTube, aquele filme do nazista e da... Ah, sim, O Porteiro da Noite. O Porteiro da Noite. Muito recomendável. É, é um filmecinho. Um pouco mesmo. Porque isso aí mostra o desejo do ser humano. Então, você pensa assim, O Porteiro da Noite, você me acha que chama Liliana Cavani. Cavani é que nem o nome do Uruguai, que joga lá do lado do Neymar, se ligando. Parece um jeito que brigou com o Neymar. É a Liliana Cavani. E o filme se chama O Porteiro da Noite. O Porteiro da Noite é um ex-oficial nazista. E ele entra em conta com uma moça que, na época do campo de concentração, ele a usava sexualmente. Só que daí se desenvolveu uma relação entre eles. Dentro desse uso. É uma coisa satisfatória. Você vai dizer, pô, moralmente condenada. Eu sou sorry. O seu humano não é capaz de tudo. E ela não estava casada. Uma vez que você encontra um objeto de satisfação, mesmo que ele seja a coisa menos admissível socialmente, mas você sentiu o prazer naquilo, não tem retorno. Então, não é certo. Pois, mesmo que ele seja recubinante. Por quê? Porque os caminhos do prazer não são removíveis. Não adianta, assim, ah, tipo, eu não quero sentir prazer. Se você sentiu, sentiu. Então, o que que tem a moralidade ali com isso? É uma coisa que funciona, uma máquina que funciona sozinha. Você pode fazer o quê? Você abster. Por isso que é difícil você parar de fumar crack. Você sabe que a droga é moralmente condenável, que você vai morrer, e assim por diante. Mas a memória do prazer te força a buscar novamente a experiência satisfatória melhor. Por isso, é sempre melhor não entrar do que tentar sair. Cigarro. Ah, parece uma droga inofensiva. Mas, por exemplo, nessa semana mesmo, eu conversei com uma pessoa jovem, que fuma desde os 14 anos. Então, já fuma há 7 anos. Gostaria de parar de fumar, mas não 60 condições. Tem apenas 21 anos. Eu fui fumante. Eu parei de fumar. Eu comecei a fumar com uma amiga minha que me deu cigarro ali, e lá. Amiga. Aquelas amigas. Amiga mesmo. Nunca me esqueceram, mas eu não tenho aqui. Não, não tenho aqui. Mas, daí, eu comecei a fumar naquela época, realmente, a gente não sabia. Não tinha essa informação. Essa malícia. Não, essa informação do mal que o cigarro fazia, nem da bebida. Muito pelo contrário, só tinha propagandas lá do cara fumando lá, fazendo a filmina. Então, tinha o cigarro chamado continental. Continental. Tinha vários, assim, que sempre vinculavam com o esporte, com mulher bonita, com piscina, com o esporte radical. Tudo, assim, do avesso. Entendeu? Mas, por quê? Porque, aí, você, justamente, você vincula o cigarro com experiências prazerosas. Pois é. É isso aqui. E é o emblema também, né? Claro. É o emblema, porque é uma coisa, assim, bem... Mas, é tudo anjado de satisfação. Pois é. Daí, vem o narcisismo. Por que que o sujeito, ele se empenha? Menina, não tem grana praquilo. Mas, ele se empenha pra ter um carro, pra ter uma pós-sustentável, pra ter uma lancha. Lancha é aquela coisa, né? São dois prazeres. Na hora que você come, na hora que você vende. É um troço que você usa pouco, tem muita manutenção, você tem que pagar aluguel pro troço ficar, tem que pagar mecânico, toda hora tá picando. E aí, você usa três vezes por ano. Quando você vê, você gasta um dinheirão pra que... Chega uma hora que você já quer vender. Mas, o que que motivou? Exatamente. A imagem dele mesmo, né? Porque ele se enxerga naquela situação. Aí, isso que vem de cigarro. Foi isso que proibiram essas portadorias. E quando eu parei de fumar, eu fui para os pouquinhos, assim, portando até chegar ao último. Tem coisa mais incrível. Eu pegaram de cigarro, daí eu fumava metade de manhã e metade de noite. O que eu vi isso é assim, né? Aí, quando eu parei, eu fiquei um tempo, assim, com uma sensação... A oralidade é uma coisa, assim, incrível. A química da oralidade. Meu Deus! É, a sensação de vazio mesmo, na boca, é uma coisa, assim, e depois vai poder... Que era preenchida com a química desse diabo. Mas, é, é... Você vê, daí, todo o processo, assim, como... Eu fico imaginando o pessoal com o problema de droga mesmo, de caro pesado, a cocaína, essas coisas assim. A fissura que o cara deve sentir na hora que não está com a droga. É uma coisa poderosa que o cara, ele substitui a todos os alvos da vida por isso. Tanto que vai reduzindo o campo de relacionamento só as pessoas que podem ajudá-lo a consumir. Por isso que ele tem cracolândia. Você vai dizer, pô, é o inferno na terra, né? Uma pessoa que não foi uma craque vai andar na caracolândia dá a impressão que está andando no inferno todante, lá, lá. De girar comédia. Você diz assim, pô, como é que um sujeito quer viver aqui, desse jeito, nessas condições? Um cara que fala três línguas, era professor da USP, não sei o quê, sabe? Estou falando assim aleatório mesmo. O cara está lá. Mas é por quê? Porque vai reduzindo, vai reduzindo. Aquele prazer se torna império dos sentidos, né? Tipo, toda a existência se resume ao que tem mais uma dose. O alcoolismo é a mesma coisa. Chega quando o troço pega mesmo pesado, o cara é que todas as relações dele coloca tudo em risco para poder viver. Para poder acordar vivendo. E a gasolina, é álcool, é perfume. Eu tenho, porque lá eu conheço o pessoal ali do meu bairro, que eu uso. A gente cuida de carro, né? E aí tinha um especial que a gente conversava muito cara, muito bom, muito inteligente, menino, assim. Né? E o processo de alcoolismo ele foi duas vezes para a clínica, daí ele saía bem. Daí aconteceu uma série de coisas e ele não detornava vira onde eu falo isso. O que dá? Acho que a gente tem uns um pouco. Suspense. Quem virá? bem-vinda. Muito obrigada. Desculpa o atraso. Não, não. Você vai pegar o melhor. Olha que bom você. Não há nem uma garantida. Você fala isso, daí faz o contrário, daí quebra a expectativa. Vai ser a melhor coisa do mundo. Não é só isso. Então, vai ser péssimo, daí fica bom. Talvez razoável. Ah, que legal. Já gostei das palavras do patro. A gente está falando aqui de satisfação, né? Desejo e satisfação. Ah, isso tem diferença, né? E há, sim, sim. E a relação tem sofrimento dentro do próprio mecanismo de satisfação. não há o que satisfazer se não há desejo. Mas para ter desejo precisa ter acúmulo de estímulos. E acúmulo de estímulos é o que? Sofrimento. Embalhar no meio. Então, você precisa remover aquilo. E aí, quando você remove aquilo, você sente prazer. Por exemplo, você estuda, 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 daí passa de ano. Você se sente alegre. Por quê? Porque você removeu todo aquele sofrimento. Por isso que se diz que o que você não conquista não tem valor. A função de valor está muito associada com o sofrimento. Com a superação de um obstáculo. Então, por isso que a malícia do desejo também, especialmente na organização social em relação ao desejo com relação às mulheres, a malícia feminina sempre foi retardar a satisfação do homem. Não dá, né? Não dá. É seduzir, inventar, e seduzir, e não dar mesmo. E a histeria, ela acaba se tornando, de certa maneira, um prazer na própria sedução e nunca oferecer. E eu percebo assim, às vezes, como a sedução de algumas mulheres é uma coisa assim, mas é um trabalho assim, muito bem elaborado. E muito constante. É, e... Tem que seduzir todo mundo. Sim, e com a... Com o trabalho no sentido de produção mesmo, da sedução, né? Não é aquela sedução assim, que eu diria assim, mais espontânea, né? Não. E todos nós temos isso, mas é aquele trabalho assim de elaboração. Elaboração. Dos mínimos detalhes. E você vê assim, que às vezes a pessoa que aparece do modo mais sedutor é a que menos transa. Sim. Entende? O objetivo dela não é obter satisfação concreta com aquilo. Mas é o segundo. É ser olhada. Conseguir. É ser olhada. A pulsão escórica. É. Isso. E... Tem um filme de um sujeito chamado Gianni Gostashi. Esse cara aqui. Chamado Uma História Suja. E ali tem um trecho Uma História Suja. Tem um trecho do sujeito ele fala isso não é o essencial do filme mas temos para ilustrar o que eu estou falando aqui. Ele fala da... Que ele estava querendo captar o olhar da mulher também. Que ele não estava propriamente interessado na mulher mas ele estava interessado em captar o olhar dela. Que ela se interessasse dele. Era isso que produzia a satisfação dele para ele. Então isso não é... Estou dizendo isso porque não é uma coisa exclusiva da mulher também. Tem muita gente que gostaria de ser vista. Então o cara ele se satisfaz muito e ser admirado. Não necessariamente em ser amado. Está cheio de variações. Por quê? Porque no fundo no fundo a única coisa que conta aí são os modos de satisfação que se tornaram privilegiados naquela pessoa por uma razão ou por outra. Entendeu? Não tem nada que diga-se que algo vai acontecer de um certo modo. Depende da história ou do sujeito. Depende do que que aconteceu. Por exemplo uma mulher abusada sexualmente ela pode se tornar muito sexualizada. Na verdade é tudo. de um modo muito além daquilo que seria comum. Procurado também. Ou o contrário também. Tipo Catarina de Neve no filme Repulsa ao Sexo que ela é psicótica lá no filme de Nelsonati. Então ela pira na latatinha quando ela é desejada. O olhar de desejo masculino também incomoda as mulheres. Elas não sabem o que fazer com isso. Pega uma psicótica ela se desorganiza completamente. Daí o que ela faz com o cara? Bom desfaqueia o cara. Não porque ela não gostou do cara. Mas justamente porque ela consegue lidar com o seu desejado e com o próprio desejo. então começa literalmente a alucinar. Começa a ver coisas que não estão supostamente não estão lá. Ou então são essas coisas que estão e as coisas que a gente entendeu não estão. Há uma controvérsia psicótica que ele tem mais certeza do que a gente. Precisamos respeitar a certeza mesmo. Grau de certeza. Porque a alucinação é isso. É certeza absoluta. Você questiona. Enquanto uma circunstância como você normalmente você questiona se você está vendo direito ou não nesse caso não há questão. É certo e ele tem que matar o cara. Ou então o caso lá da atração fatal o cara se envolve com a mulher no começo é super legal porque daí tem aquela explosão sexual só que daí ele é casado não é casado não sei o que eu tenho relacionamento seja o que for e ele se adapta no caso na cabeça dele. Agora vai se virar da perna. Por isso chama atração fatal. No momento que ele quer se afastar ele arruma uma encrenca assassina. Daí tem um outro filme também que é o primeiro filme dirigido pelo Clint Eastwood ele é um DJ numa estação de rádio em São Francisco. E daí sempre tem uma mulher que liga para ele pedindo uma música. E aí ele se encontra com ela e tenta daí se livrar também é o mesmo caso. Aquela coisa que era tão agradável no começo que era só um pesadelo. Para remover só a matando. Entendeu? Porque a pessoa não vai desistir de você. Você me ama. Sabe eu sei do é se você me ama. Você me ama. E aí você se não me mata. Vai acontecer alguma coisa contigo. Muito grave. É a posse. É aquilo que por exemplo é um delírio de ciúme também. O cara mata a mulher independente de se ela trai mesmo ou não. Entendeu? Porque de um modo geral quando você se apaixona você vive com uma pessoa que fica perco quando você se separa dessa pessoa para os dois lados tem essa queda mesmo para quem quer se separar. Tem queda. Não tem como não ter. Porque essa queda tem que ser esse investimento. Isso aqui está operando de qualquer modo. Você está se satisfazendo inclusive com a insatisfação. Isso que a gente tem que levar em consideração. Nesse caso aí é uma coisa de é bem é bem o corpo é um negócio bem a nível de a posse no sentido de corpo né a coisa está confundida ali né porque misturada porque se a pessoa sai parece que está perdendo de algum modo algo né é a sensação que você falou em relação ao cigarro mas pode se confundir que você falou da satisfação sexual é mas a satisfação não significa prazer se se satisfaz na dor se se satisfaz na angústia tem gente que fica produzindo né fica cultivando bicho de pé para poder passar né quer dizer o o o prazer é uma qualidade do psíquo isso aqui não é qualidade isso aqui é quantidade de funcionamento isso aqui é dinâmica quantidade daí tem um aspecto qualitativo né mas se eu vou me satisfazer com aquilo que eu chamo de prazer ou se eu vou me satisfazer com aquilo que eu chamo de dor delícia do experimentador como diria o lembrista prazer e dor delícia do experimentador são coisas que você prova e vai dizer né depois vem aquela polêmica moralista assim como que pode fazer um funk chamado tapinha não dói e tal não se pode bater com uma mulher nem com uma florela mas o que que você vai fazer se ela gosta entendeu e vamos falar sério né sem hipocrisia quem que nunca levou um tapa na cara eu digo assim do nada numa situação supostamente de prazer você tem experiência suficiente tá eu estou dizendo assim pra pessoa que só tem um relacionamento e tal porque daí é mais questionável né o que que vai acontecer em um relacionamento mas se a pessoa né circula mais vai chegar uma hora que ela vai levar um tapão não porque a pessoa quer agredir mas porque ela se satisfaz e também quer levar um tapão é a provocação né não é porque veja toda substância excitada orgânica entende esse é que é o ponto toda substância excitada 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 né é o a zona erógena é isso que o nosso amigo aqui está falando conhece o tal do freud freund é amigo freud é o freud freund e freud você está lendo o que por favor isso aqui é dos três ensaios então ó a excitação sexual olha eu só estou lendo um trecho olha quanto que a gente fez vender nossa sopa parece a sopa de pedras do Pedro Malazá já ouviram essa história não vou contar agora porque senão vai me atrapalhar mas me peço pra contar tem a ver com essa ideia de você fazer uma coisa que não é muito render esse que é o ponto dessa querida então assim ó a excitação sexual não é produzida apenas pelos órgãos chamados sexuais mas por todos os órgãos do corpo e também não é produzida simplesmente por cariças ela pode ser produzida também por pancário por isso que o torturador o porteiro da noite né acaba sempre objeto de amor da torturada sim não é assim uma coisa exótica uma coisa do outro mundo oh meu Deus que perversão é perversão sim mas é dentro da naturalidade da nossa relação com o corpo o Lacryia dizia né uma parte do corpo que goza de outra parte do corpo que não é nunca a totalidade não é é sempre parcial é parcial e é observador disso também muitas vezes a própria pessoa se choca com ela mesma ao descobrir que ela tem digamos assim prazeres por isso você troça assim da pessoa entrar em conflito com ela mesma né então se ela descobre que ela não tem uma sexualidade convencional ela tem vários trabalhos né por exemplo ela se aceitar ela se aceita com os outros ela vai encontrar um parceiro porque é mais difícil tem menos gente né se você está no caso comum beleza agora você não é tão comum né ou se é uma coisa absolutamente execrada pela sociedade tipo pedofilia tipo ser psicopata né ter prazer em aniquilar as pessoas aos poucos né ser necrófago pode dizer pô é legal né assim tá tudo bem mas você não tá falando do que era legal o que é moralmente aceitável a gente tá falando de satisfação o que é o que uma determinada pessoa produz satisfação sim e o que é bom né pra ajudar se levar com um cadáver né é uma coisa assim que normalmente você diria assim diria que é algo desagradável né até de conceber assim até de pensar mas ser aquilo é aquilo quer dizer assim que funciona aquela pessoa infelizmente né é uma pena sinto muito mas aquela é a verdade então o que que a sociedade vai fazer com essas pessoas né uma coisa são relações assim não são muito convencionais mas são aceitáveis outras são por exemplo se o cara ele quer te matar e ele sente prazer em ter assassinato né daí entra um conflito é a mesma coisa que a diferença entre um grafite e uma uma pichação né o grafite por ele ser uma coisa mais agradável né sensorialmente mais agradável é melhor a ser né agora a pichação porque ela é feia desagradável não sei o que daí a pessoa já né tem um sentimento assim de reflito tem que ser eliminado da paisagem da cidade a pergunta que a gente tem que fazer nesse ponto de vista é o que que tá sendo satisfeito daí você vai entrevistar o bichador e ele diz assim olha eu não tenho voz e assim eu me expresso e assim eu me sinto existindo então ele tem o que? um grau de satisfação porque ele tem satisfação porque ele vai subir uma parede ele vai conseguir fazer uma coisa que é relacionamento difícil e tal ele vê aquilo como uma obra né ah mas é a propriedade privada é de novo né é uma pena mas é assim que você se satisfaz e não vai acabar tá não vai acabar porque você mata uma aparece o outro no lugar que nem a mosca do Hal Seja não é essa a mosca na soca você mata uma mas aí outra e você liga e não tem nada não tem como você matar todo mundo entendeu quer dizer até tem né um pouco mais de esforço a gente consegue explodir umas bombas de hidrogênio aí e acaba muito tem a ver com a potência né até saiu na internet umas figurinhas assim do Trump e do chinês lá o Trump tá trampando muito não é pois é com dois mísseis no órgão no peixe né um segurando o outro é é do outro que no fundo é uma guerra entre eles sabe é macho alfa encontrou com o outro no meio da da campina e agora eles vão ter que lutar é a coisa do ético com o pai né é olha assim com o pai então uma outra aqui olha na página seguinte na 158 tá dito assim isso aqui é uma citação da eu não sei que obra aqui é uma referência mas eu vejo isso depois pra vocês as sensações de natureza prazerosa não tem nada de inerentemente impelente a palavra é em alemão é aquilo que produz ímpeto produzido assim né império algo império provoca faz com que você aja então as sensações de natureza prazerosa não tem nada de inerentemente impelente nelas enquanto as desfrazerosas eu tenho no mais alto grau então isso aqui é um é o elemento crucial né do sofrimento psíquico produzido pela falta não é simplesmente por causa de um vazio é por causa do excesso isso que na Biscanária a gente sempre tem que considerar a gente não sofre por falta a gente sofre por excesso esse excesso vai produzir uma própria circunstância íntima do organismo pelo possível porque se eu não tiver se eu me dupar se alguém fizer uma castração química por mim vocês vão estar aí e eu vou estar totalmente diferente a vocês entendeu não tem falta nenhuma mas aí tá isso cura curar as pessoas às vezes faziam até os anos 40 faziam essa castração química e aí o que que é produzir na pessoa suicídio porque a pessoa ela não sente mais o ímpio mas daí o que que acontece ela desequilibra todo o sistema então não é nem um pouco fácil estou querendo dizer que isso não é nem um pouco fácil lidar com esse universo isso aqui não é só a teoria a metafisicologia ela não é só a teoria ela é um jeito de compreender de um ponto de vista teórico coisas muito concretas isso aqui não é só desejo entendeu só que é uma relação bem mais ampla e por isso você precisa de determinados conceitos que não são diretamente apreensíveis nada vocês não o lobo ali que está certo nesse ponto de vista você não encontra por aí essas partes da pulsão nem a própria pulsão é um modo de descrever não é descrever uma coisa assim que não existe entendeu não é falar de asa de anjo é falar de coisas bem concretas pode ver a gente não saiu nem um pouco aqui para falar de coisas que estão fora desse mundo só coisas que existem coisas que são totalmente ligadas na realidade e olha só enquanto as péssia prazerosas eu tenho no mais alto grau porque elas são um acúmulo de estímulos mas esses estímulos precisam ser removidos as últimas impedem no sentido da mudança da descarga e é por isso que interpretamos o desprazer como implicando uma elevação do prazer uma redução da cadencia energética ou seja esse acúmulo de estímulos o prazer significa na lógica freudiana uma remoção enquanto no sofrimento a produção da culpa desses estímulos e isso vem do Schopenhauer exatamente a descrição do Schopenhauer de Pais e esse que é o teu ponto no seu pois é estou escrevendo sobre isso então está sendo muito importante parece doerente mas muito 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 eu estou meio inseguro eu queria gravar e sempre escrever sei lá vou te dar aprovação de vocês muito mais claro senão não me satisfaço é pois é nossa eu queria mostrar aqui só o que que o termo de Frieden em alemão que é satisfação significa tá na página 405 do dicionário do Luiz Luiz o que eu estou dizendo que é legal esse dicionário ele reúne ele todo o dicionário é legal ah não sim sim eu sou um leitor na minha infância eu linha muito dicionário não tinha internet então era tudo livro mas eu adorava adorava e a semelhança não queria conhecer nada específico eu ficava folheando para ver o que eu ia descobrir lá dentro tinha coisa de botânica tinha coisa disso daquilo e antigamente tinha ilustrados né crescer o que é muito legal enfim hoje em dia se tornou mais banalizado por causa da internet então esse termo corresponde a satisfação mas possui conotações diversas do termo português o que é muito de fridium satisfação fridium significa paz e suas diversas recepções o termo eventualmente pode significar contentamento alegria mas em geral se refere a placamento de necessidades se satisfaz necessidades toda necessidade ela pode não ser vinculada a um prazer esse que é o ponto por isso a distinção você não se satisfaz necessariamente com coisas prazerosas a sociedade fica mais contente quando se satisfaz com coisas prazerosas parece menos bizarro então no fundo maior parte das pessoas sente um certo prazer em se queixar por exemplo chega a se queixando fica 10 minutos falando uma queixa depois vai embora sem falar outra coisa só se queixou pra você não acontece? não está satisfaz é não é uma coisa não vem por acaso ela usou você que nem o cara do ônibus foi espancado pela multidão o cara do ônibus a gente diz assim ó meu Deus ele está ali você é masturbando um cubo certo? mas quando uma pessoa vem e te usa pra sofrer assim ela não está abusando ou seja em algum modo também eu digo isso apenas pra gente pensar as coisas não de um modo estereotipado parar de pensar do jeito estereotipado aprender melhor o cenote porque aqui todo mundo tem a área da psicologia então a gente está em casa falando isso então eu gostaria de pedir pra você se você puder explicar um pouquinho melhor Freud sublinhal postula o teu sofrimento é positivo e o prazer meramente negativo eu li ele me entende mas parece meio absurdo o sofrimento é positivo e o prazer meramente negativo então ó o que está acontecendo você tem algum problema no seu fígado? eu te pergunto isso que se tiver eu já vou dar a pergunta você tem? não eu não tenho filho mas eu tenho fígado? fígado ai que de filho não não então você está sentindo teu fígado no momento? eu não mas se ele doer? ai ele faz sentido ele faz questão ele mostra então você tem que remover o estímulo então positivo em filosofia significa alguma coisa que ele aparece negativamente então o prazer é aplacamento então quando você sente prazer dá aquele esvaziamento na verdade a satisfação é um alívio você passa por um perrengue qualquer na hora que o troço passa você sente prazer você se sente feliz você se sente alegre tem pessoas que quando perseguida pela polícia sai pulando o muro na hora que você percebe que você está a salvo uff né não vê aquele uff e tal é tem pessoas que quando estão bem assim elas são terríveis mas quando estão com doença dá aquela virada assim elas se tornam boazinhas sabe tem estregos é é é é é toda relação com esse mecanismo e o prazer é negativo porque ele não tem nada ele não ele não consiste em nada pra uma amigurda mas a não ser uma sensação de alívio de uma necessidade que foi removida nesse sentido não é negativo não tem nada de propriamente invisível já o a necessidade a pessoa busca a satisfação ela fala coisas que ela não falaria se ela não tivesse a necessidade tipo prometer muitos e fundos depois fica comprometido com aquilo mas daí né já não quer mais fica só com compromisso tipo filho sem razão fica lá o problema né a satisfação já ocorreu o cara nem quer mais aquela mulher quer a outra quer a próxima e fica com o problema o problema é positivo o prazer né o prazer não é significativo né então olha só então do ponto de vista conotativo vai apaziguar o estado de inquietude e o Freud emprega essa palavra geralmente em conexão com o abracamento das reivindicações posicionais então vai satisfazer expectativas e essas expectativas enquanto elas não são satisfeitas elas nos produzem um lúcio né desfrazer e o próprio estar no mundo pode ser uma fonte de sofrimento em si mesmo né porque o mundo ele pode gerar insatisfação sem nem prometer e nem oferecer satisfação por exemplo você andar em ruas perigosas sujas cheios de problemas de assaltos de assassinatos eu vi a imagem de uma moça indo para o trabalho hoje na noite de janeiro medo de levar a tira entendeu tipo é comum todo dia de manhã alguém morre toda noite alguém morre né então qual que é a expectativa de satisfação é que aquilo acabe né mas se aquilo acabar e tiver paz na favela lá na comunidade isso não tem uma característica positiva entendeu simplesmente vai reduzir aquele estado de remúcio aquele mal estar né e a pessoa na hora que isso acontecer ela vai ter a sensibilidade mas ninguém vai ficar feliz com isso durante 20 anos entendeu vai chegar uma hora que a pessoa esquece que um dia foi violenta também e vive normalmente daí ela vai ter outras relações de prazer e desprazer outras coisas não é que daí ela vai ser feliz se fosse assim os noruegueses não se suicidariam e o norte da Europa é campeão do suicídio né por quê? porque justamente reduzindo muita taxa de necessidade para satisfazer e não consegue colocar algos de outra natureza e a gente sempre procura né a gente fala assim dos seus pais né que a gente procura o outro nada é o caso se vai se estabelece em contato com uma pessoa e existe aquela outra pessoa que é onde existe uma relação que a gente chama de publicidade mas é derivada desses fatores que um tampou no desejo do outro ou um dá acesso ao e isso é o cotidiano da gente é uma sustentação de alguma maneira seja na família seja no trabalho seja em qualquer lugar né se faz assim então por que que essa palavra paz está no meio né é porque justamente é uma ideia que é pra cá então é reduzir você não vai ficar num estado né de neutralidade só na morte só o inorgânico está nessa situação o orgânico não ele vai fazer uma espécie de curva né satisfação e satisfação se você não está satisfeito você está insatisfeito não tem mais ou menos pior o Schopenhauer que trabalha isso né você tem um pêndulo do sofrimento pro tédio com a felicidade no meio mas a felicidade no estado aumentando porque fica difícil ter a sensibilidade que é negativo passa um tempo você fica entediado então a inteligência dos relacionamentos não é querer ser completamente satisfeito é manter uma certa atenção a sabedoria da coisa é essa porque é difícil teoricamente as pessoas sabem mas na hora que elas vão fazer elas não conseguem porque elas não estão no controle disso então se satisfazem por um lado e por outro só não é uma você não precisa só de uma coisa e você vai encontrar em alguém uma parte das coisas que você precisa às vezes a pessoa parece ser a pessoa ideal em certo sentido mas daí ela vem com outras coisas que não são necessariamente agradáveis e daí é uma questão de escolha também porque garantia a gente não entende nada né e aquilo que parece ser não é e aquilo que não parece ser é ou seja pode ser até que você não identifique pela via do teu desejo aquilo que você consegue identificar meios de satisfação através de uma pessoa mas daí quando você a conhece efetivamente muda tudo ou ela é feia no sentido assim não que ela fique mais feia mais bonita mas pra você ela é feia muito por causa de uma característica que é extremamente desagradável pra você logo você fica até com raiva porque você não pode mais se satisfazer naquelas outras coisas que parecem ser desagradáveis ou vice-versa uma pessoa que parece que não vai te oferecer nada de repente né e a pessoa tem até auto preconceito né por exemplo o cara esteticamente ele acha que ele tem que estar com uma mulher amada mas sabe ele acaba descobrindo que ele gosta mesmo de uma gordinha e ele tem auto preconceito e fica sofrendo imagina ao invés de ir a montanha compra ele ele tem que mostrar aquela mulher bonita com os amigos com a qual ele não se satisfaz inclusive ele acha ela uma chata ela tá lá só pra decorar o banco do carro e a gordinha é bem melhor é criamos aquilo imagina se eu vou expor essa mulher em público entendeu ser humano é essa coisa deplorável falando assim somos nós enigmática curiosa engraçada trágica polêmica é interessante aquela frase do Caetano do Deuoso de perto ninguém é normal é porque você vai se aproximando vai convivendo muda a configuração por quê? começam a aparecer coisas que vão gerar ou não satisfação porque você não é um fenômeno controlado entendeu? você não vai controlar se o ônibus vai dar uma descarga de escapamento em cima de você quando você tá atravessando a rua como é que você vai saber antes de sair de casa que vai passar um ônibus e ele vai jogar uma descarga de escapamento em cima de você ou alguém que você gosta que você vai encontrar vai virar em você porque você falou lá uma besteira no facebook e ela achou que era pra ela nem era pra ela falando assim aleatoriamente tem muita coisa então o poeta Mário Faustino ele fala que a sorte desse mundo é mal segura isso vem de um outro poeta também mas o funcionou do outro ele sim o funcionou do outro mas o a gente não tem segurança na satisfação e esse que é o problema a gente tá o tempo inteiro pendurado no fio do desejo querendo algum grau de satisfação o problema é saber se a gente quer mesmo aquilo ou não também não é simplesmente saber reconhecer o desejo efetivo aquilo que realmente é satisfatório e depois assumir o que é pior entendeu porque ah mas não pode por causa disso por causa daquilo é mas é aquilo que é satisfatório e você vai ficar com o que você vai ficar com a insatisfação com a satisfação porque você diz assim que aquilo não pode vai ter que curar o sujeito daquilo que ele é claro lógico que tem regiões onde são problemas mais sérios tipo crime né tipo tirar a vida mutilar contra a vontade né se eu disser pra você me mate vai ser o gozo supremo né aí você mata também você matou no consentimento mas mesmo assim você ainda vai ter que se aver com os outros que não sabe com o sujeito como sentiu né tipo assim né muitas pessoas gostam de ser estranguladas durante o sexo por quê? porque você tira um pouco oxigênio sério dá um barato isso um aprimoramento do prazer mas aí pode ser que se passe da medida naquela situação ali né o corpo é substância excitada e tal passa no limite que ela lula e o cara morre né morre mesmo como é que você morre aí agora são assassinos né involuntários né pra explicar pros outros daí né que passou do ponto ali que não era pra matar né você tá num botel com teu chefe né não é pro cara morrer né tipo olha aí clica que você arruma pra mim vindo o teu carro não sei nem dirigir não sei nem onde é que eu tô aqui os caras me viram entrando pra você né você fica dizendo o cara você não pode morrer você não pode morrer mas não é assim que você resolve né então ó aplacar um estado anterior de inquietude silenciar aquietar o prazer na verdade é esse silêncio nirvana e também tem o sentido de amamentar curiosamente então satisfação não significa diretamente a morte mas há uma certa conexão entre paz e morte você silencia né aquele órgão você silencia aquele desejo você mata o patrão na verdade em português a gente fala assim né do matar a vontade que é depois que você coloca você tem aquela coisa momentânea de satisfação né os homens parece que é Friedhoff em alemão é cemitério parte o da paz a gente fala assim jaz em paz né descansa em paz a sexualidade de morte tem um vínculo profundo isso incomodava profundamente o Freud na verdade ele toda essa pesquisa freudiana de César de morte em relação com a remoção desse estilo né esse incômodo representado pela própria sexualidade e pela morte e quando ele vai pesquisar a neurose ele sempre vai perceber que ao fundo da neurose tem sempre sexualidade de morte o sonho é a gestão de erro né é o sonho mais pertinente de erro então tem uma série de conotações de preservar gostar amar tudo nessa mesma palavra mesmo só uma coisa interessante Sueli infelizmente eu vou apesar de você ter ficado um pouquinho aqui você tem que encerrar um pouquinho mais cedo hoje eu tenho a pressão de eu tenho que estar que horas são ali por favor mas foi bem importante ele bem importante sim o que é que é o preço é o horário segundo você também mas eu estava com um sentido interno de acabar esse dinheiro é que eu ainda tenho que levar os negócios eu quero sair daqui antes das seis para chegar às seis e quinze do outro lado que é onde eu orar mas eu acho que foi bem legal né foi você fez a nossa conversa não é fácil eu tenho assim eu não sei mas eu estou eu não adescei a ferreia que o meu orientador não tem muitas mas eu não sei eu não sei E aí